Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como testar capacitores usados em ligações de exaustores e ventiladores de teto para saber se esses capacitores estão bons ou não. Para esse teste, nós vamos usar aqui uma lâmpada que já está ligada a um plug macho. Então percebe que um dos fios do plug macho já está ligado a um dos fios da nossa lâmpada e o outro fio está interrompido aqui. Então para a gente testar os capacitores, para saber se eles estão bons ou não, nós vamos ligar esses capacitores a esses dois fios aqui, sendo um fio da lâmpada e o outro fio que está vindo do plug macho. Então aqui nós vamos estar fazendo a ligação do capacitor em série com a lâmpada. Feito isso, nós vamos ligar o plug macho a essa extensão aqui, já alimentada em tensão de 127 volts. Ligando esse plug macho a tomada, se a nossa lâmpada acender, é sinal que o capacitor está bom, está em perfeitas condições de uso. Então o primeiro capacitor que nós vamos testar vai ser esse capacitor aqui. Vamos já ligar ele em série com a nossa lâmpada, como eu disse para vocês. Então um dos fios do capacitor nós ligamos a um dos fios da lâmpada e o outro fio do capacitor nós ligamos aqui ao fio que está vindo do plug macho. Então aqui nós já ligamos o capacitor em série com a lâmpada. Feito isso agora, a gente vai conectar, vai ligar aqui o plug macho a essa extensão com alimentação em 127 volts. Então ligando o plug macho, se a lâmpada acender, é sinal que o capacitor está bom, está em perfeitas condições de uso. Percebe que a lâmpada já acende, então com esse teste nós concluímos que esse capacitor está bom. Vamos agora desligar aqui o plug macho da extensão, desligar o capacitor da rede aqui também. Feito isso nós vamos testar esse capacitor para ver se ele carregou um pouquinho ou não. Com o capacitor desligado, nós fechamos curto aqui nos fios de ligação dele, percebe que saindo uma faisquinha de fogo, é sinal que esse capacitor está carregando e está armazenando energia. Vamos agora testar esse segundo capacitor, ligando ele em série com a nossa lâmpada também. Então aqui nós já ligamos o segundo capacitor em série com a lâmpada, feito isso agora nós vamos conectar aqui, ligar o plug macho a extensão. Percebe que a lâmpada já acende, indicando que esse capacitor ele também está bom. Vamos agora desligar o plug macho da extensão, retirar o capacitor da rede, para a gente testar o mesmo, para saber se ele está carregando ou não. Aqui nós já retiramos o capacitor da rede, agora nós vamos fechar curto entre os fios de ligação. Fechando curto entre esses fios, percebe que já sai ali uma faísca de fogo. Então com esses testes, nós concluímos que esse capacitor está bom e está em perfeitas condições de uso também. Lembrando que antes de a gente testar qualquer capacitor, nós devemos estar descarregando eles. Para descarregar um capacitor é bastante simples, basta fechar curto entre seus fios de ligação. Então com os testes que a gente fez, acendendo a lâmpada, é sinal que o capacitor ele não está aberto. E depois fechando curto entre seus fios de ligação, saindo uma faísquinha de fogo, é sinal que o mesmo capacitor ele está carregando, ou seja, armazenando energia. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples, curta, compartilhe, deixe seu like e se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. Tchau! 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 Tchau!